Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Atualizando mais uma obra. Hoje estamos nas obras da linha 2 verde do metrô e aqui é onde será a futura estação Anália Franco. Beleza? Hoje, dia 10 de janeiro de 2021, agora são exatamente 15 horas e 9 minutos. Estamos bem do lado aqui, pessoal, do shopping Anália Franco. Essa estação vai ficar bem do lado do shopping aqui à nossa frente. Eu dei um giro para mostrar para vocês o shopping aqui. E ali do outro lado, o Parque Serete. Bem à nossa frente e esse canteiro aqui é um canteiro dessa besta. Beleza? Vamos seguir aqui mostrando para você. Essa é a Avenida Doutor Eduardo Gotti. Estamos para mostrar o que está sendo feito. Está tendo avanço na linha 2. Vamos dar uma verificada aqui. Olhar esse canteiro de obras. A linha 2 vem sofrendo lá um processo lá do rapadura. A gente vem acompanhando. Vocês vêm acompanhando o canal já há um tempo. E sabem que estava aí para sair uma audiência agora dia 4 de fevereiro. No momento que eu estou gravando esse vídeo, pessoal, não tenho mais informação. Se as obras lá vão dar continuidade ou se vai ter um outro prazo. Mas futuramente a gente vai estar verificando e passando tudo para vocês. Esse canteiro aqui do lado também faz parte do metrô. Onde tinha aquelas peças e onde está essa ferragem aqui também, pessoal. Faz parte aí do canteiro do metrô da Estacionária Franco. A gente vê um guindaste na nossa esquerda. Bastante ferragem, né? Chegou aqui. Mas é curioso, interessante, que a gente não está vendo movimentação de operários, né? Essa linha vem tendo várias paralisações ao longo dos anos, né? A gente vem acompanhando. E essa semana o secretário e o governador afirmou que essa linha vai ter continuidade, né? Mas no momento, o que a gente está vendo aqui são poucas movimentações. E vamos acompanhar por esses meses e vamos estar atualizando vocês de tudo. Eu espero que vocês estejam gostando do vídeo. Comenta, compartilha, deixa seu like, deixa sua sugestão. Você que não é inscrito, ativa as notificações para não perder nenhum vídeo como esse. E se inscreva no canal para acompanhar conosco as obras do metrô, obras da CPTM, obras de despoluição do rio. Trazer tudo aqui em primeira mão para vocês. E aqui, onde é o alojamento, né? Parece que está tendo alguns trabalhos ainda aqui nessa parte de alojamento, né? Eu não sei porque a estação é da linha 2 verde e tem esses detalhes em azul, né? Seria interessante se for, seguisse aí o padrão do metrô, né? As cores como é da linha laranja que a gente vê o canteiro seguindo todo aquele... Mas é isso aí pessoal, que a gente acompanha e vem mostrando aqui a Nália Franco, não engrenou ainda. Eu acabei de passar aqui em orfanato, está parado lá também, infelizmente. E uma aqui, estação que fica na frente da orfanato logo após. Depois de Vila Prudente vem orfanato, né pessoal? E depois tem uma outra que eu não me recordo aqui, eu estou gravando o vídeo para vocês. Mas coloca aí nos comentários. Também estava parado, sem movimentação nenhuma, só a placa lá. Inclusive eu vi até umas crianças soltando pipa dentro do terreno, porque lá é grande, né? E a gente vê que as obras da linha 2, infelizmente ainda... E o único que estava tendo a movimentação era aqui, a Nália Franco e o... E o Vila Formosa, a estação Vila Formosa Futura lá, que a gente vai estar trazendo logo em seguida. A gente vê a grua ali, desmontada ainda. Aqui a gente subindo, vê vários tubos, né? Vê bastante ferragem. Vê que chegou bastante material aqui. Tanto esse canteiro, esses dois de baixo e esses dois de cima que vocês estão vendo, faz parte aí do... Do canteiro de obra da linha 2 verde. Beleza, pessoal? E a gente está trazendo, atualizando, tanto essa obra da linha 2, como as obras da linha 6. A linha 6 está tendo uma movimentação muito boa, já no começo do ano. A empresa Aciona começou a espalhar os seus operários para vários canteiros e a gente está trazendo tudo em primeira mão para vocês. Mas a linha 2, que são só 8 estações, se encontra dessa maneira aí. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um abraço a todos e até o próximo vídeo. Falou, pessoal! Tchau, tchau!